ou um desastre aéreo e você sobrevive no meio da floresta no meio do nada sobreviver no meio da floresta sem sombra de novo é porque realmente eu estou com Nina Reis porque Nina da Costa Reis porque esse é o meu maior medo acho que o maior medo que eu tenho na vida é o porra mano vai ser tipo já avisei quero avisar pra todo mundo velório de 48 horas no mínimo me deixa ali no sofá vai viver tua vida cara me deixa ali no sofá depois me enterra depois você me enterra deixa ali no sofá convive comigo mais um pouquinho vou falar nada três dias sem eu falar nada sempre pediu sempre pediu pra ficar lá de um diazinho curte me ver ali deitada como se estivesse dormindo vai viver tua vida vai trabalhar volta e toma café cumprimenta as pessoas fala oi Nina bom dia tudo bem boa tarde boa noite ih Nina tá quieta não tá falando nada sempre foi tagarela falava pra caralho sempre tinha opinião sobre tudo agora tá quietinha Nina tá morna morna nunca morna jamais morna jamais não mas sem dúvida sobreviver é um desastre sem dúvida apesar de que é um desastre vou te falar é um desastre completo porque imagina eu na selva tendo que capinar tendo que porra você vai ganhar mais duas horas de vida é no máximo no máximo tendo que porra sei lá matar um bicho não nem você na frente da onça é eu na frente da onça eu chorando falando Deus pelo amor de Deus tem piedade de mim já que não teve quando caiu esse avião já que não teve quando caiu esse avião e se o avião cair vou te falar se o avião cai eu sempre penso isso quando tô dentro de um avião se o avião cai eu só peço Deus me leva eu não quero sobreviver nem na terra e muito menos no mar terror pra mim é sobreviver no mar mas nem com resgate quando que vai chegar esse resgate se chegar esse resgate como é que eu vou saber se vai chegar esse resgate vou tá lá no mar tendo que tendo que ficar mexendo a perna pra boiar entendeu sem ter o que comer e acho que tem mais uma coisa o trauma da vida tu nunca mais entra no avião e tu vai lembrar desse rolê aí meu irmão até tu esquecer de tudo cara eu vou dizer que trauma é relativo trauma é relativo mas esse trauma não é possível que a pessoa supere vamos a próxima pergunta de iguana por favor ser assombrado pelo resto da sua longa vida por alguém que já morreu ou por alguém que ainda está vivo caraca mané que isso iguana olha eu gostei do longa vida gostei de saber que a minha vida vai ser longa obrigado que crueldade essa pergunta é forte eu já sei minha resposta eu sempre tenho eu sempre sei minha resposta mas a minha resposta é ser assombrado porque alguém que já morreu também alguém que já morreu porque tem gente eu pensei em pessoas quando eu falo ser assombrado para uma pessoa viva eu pensei em algumas pessoas me conta aqui me conta aqui cara porque você não conhece eu falaria falaria fato mas vou te contar uma que você conhece vem cá você não entendeu direito você não entendeu gostei gostei de saber entendeu pra caralho não poderia viver essa vida sem ser assombrado por isso porra sendo assombrado por isso porra verdade e não sobreviveria e não sobreviveria ah moleque próxima pergunta iguanita é loucura iguanão chega uma pessoa de malicuia indesejada sem avisar na sua casa no meio do carnaval e diz assim posso passar o carnaval aqui? ou você ia preferir passar o carnaval numa casa pequena sem móveis com apenas um banheiro e 28 pessoas nossa pessoa indesejada na minha casa porra um banheiro com 28 pessoas cara olha eu normalmente contra-argumento carnaval mas eu vou contra-argumentar nesse momento nesse momento eu vou contra-argumentar porque assim eu sei que é a visão do perrengue tá mas os meus melhores carnavais foram em situações completamente insalubres é óbvio que hoje sou um rapaz um pouco mais velho e talvez isso me doa um pouco mais mas se eu olhasse para um jovem André não tão jovem que pudesse falar comigo semana passada André poxa curta um carnaval eu vou falar pra ele André curta um carnaval numa casa de bosta num lugar muito maneiro mas a casa é de bosta puta cocô que não desce caralho o cheiro de xixi escolherias isso? eu escolheria sério? cara eu acho que na companhia certa eu vou pra qualquer lugar cara mas a pessoa indesejada você fala fica aí eu tô indo para o carnaval não aí tu tá metendo o regulamento debaixo do braço mas eu sempre meto o regulamento debaixo do braço porque aí tu tá sendo a mão do Eurico Miranda aqui nessa no quiz do aí é loucura igual não porra tô te falando porque assim essa é aquela pessoa que vai sabe aquele chato carrapato aquele chato que é assim ai vou ali na padaria vou com você é que não tem um vou tomar banho vou com você vou com você deixa aberto pra gente trocar uma ideia é caralho é de fato é talvez eu fique na casa com 28 pessoas depois que tu tomar banho tá ligado uma coisa que pode acontecer na casa de 28 pessoas mas que acontecer com certeza vai acontecer na tua casa com mais uma pessoa é tu chegar pra tomar banho pegar a toalha a toalha tá molhada e tu sabe quem é sacou aquela pessoa porra mas tu vai chegar na casa de 28 pessoas e falar quem pegou a minha toalha caralho porra tem 28 pessoas aqui todo mundo trouxe a sua toalha por que que pegaram a minha cara mas aí aquela pessoa indesejada provavelmente tem um tem um negócio mas então caralho galera só tem um banheiro tu vai realmente cagar mal pra caralho e tupir o vaso aconteceu nina pô é tomei taipava pô hahaha 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 hahaha